Música Estamos indo pro cartório E ao invés da noiva esquecer o sapato Aconteceu alguma coisa com a noiva Aconteceu com o noivo Osmar não achou o sapato dele Aí ele parou aqui na loja pra comprar E pra vocês verem, ó Não sou só eu que deixo as coisas por última hora Miguelzinho tá ali assistindo o desenho Já é 5 horas, casamento tá marcado pra 5 Minha mãe já foi Eu achei que eu ia estar mais nervosa Mas eu tô muito tranquila Porque o Osmar, ele tá assim, focado em 300 coisas Então ele tá deixando tudo pra última hora Então vamos ver Como é que vai ser Como eu já disse pra vocês É uma coisa muito simples Mas eu quero muito que seja especial pra gente O Zé Vitor vai tá lá Tirando as nossas fotos E eu tô triste por um lado Porque a An e o Reginaldo não vai tá aqui Eles são nossas testemunhas Mas eu sei que eles estão num momento muito delicado A gente tentou até trocar a data do casamento Mas como já tava marcado há muito tempo E já faz tempo que era pra gente já ter casado Pra vocês terem noção A gente foi deixando, deixando, deixando E essa é a única data que ela tinha Esse mês Então a gente ficou assim com o coração na mão Porque realmente a gente tava contando com eles Já tava tudo certinho que eles iam vir pra cá E esse também é um dos motivos pra gente não comemorar nada hoje Então vamos deixar pra depois Pra quando a casa estiver pronta Daí a gente comemora Todo mundo junto Todo mundo bem E aí, amor? Como nós somos um casal fora do normal Sonho que atrasa Olha só, ele tá indo de calça jeans Gente, eu não gosto de calça social, gente Daí o seu casamento Você poderia muito bem Calça social, gente Calça social Aquelas que discutem antes de casa Não, gente, ó Aquela calça social, gente É sério, parece que tá me dando um negócio na perna assim, ó Eu tô preocupada com o Miguel Que eu acho que daqui a pouco ele vai derrubar Ele vai derrubar Eu queria tanto fazer uma foto com ele Tá tão lindo Tá com a camisa rosa Que lindo, lindo E uma das coisas que eu... Até me chamou a atenção Deve fazer mais ou menos uns 4 meses já E eu tava falando com o Jorge E foi muito engraçado Porque eu tava muito triste Que eu quer ver pra ele E o que era mais bonito pra ele E ele falou que exatamente Que a coisa mágica do livro é uma coisa chamada solidão Ele preferia a morte do que a solidão E queira ou não queira Quando se casa Eu vejo hoje muito claro Por que que dá certo Porque o mundo é de vocês dois Vocês primeiro se preocupam com vocês dois Pra depois O que a sociedade vai pensar Ou a gente sabe que não sabe Porque queira ou não queira É a coisa mais certa que tem isso Tá É o mundo é de vocês É porque eu sempre digo Aqui tem um azulejo Só porque a Vanessa é esse aqui O José é esse aqui A Vanessa não vai mudar O José também não vai mudar Então não gasta energia Um tentando mudar o outro Que é muito mais fácil A gente usar essa energia Pra se adaptar Uma coisa chamada do água As pessoas estão caindo muito fácil As pessoas estão desanimando muito fácil E a águia em si Vocês nunca vão encontrar uma águia Andando em banco Ela vai estar toda a vida sozinha Quando eu falo sozinha Eu vou estar falando Pra cada um andar sozinho Mas sim Numificar Então A águia mesmo que venha Uma tempestade Venha Qualquer coisa que venha Ela jamais Ela vai ecoar Ela sabe Sempre Depois que ela tiver Essa tempestade Sempre vai ter Uma acalmagem em cima Eu sempre digo isso Porque tudo na gente É uma coisa chamada de equilíbrio E acho que a gente Tem que ter esse equilíbrio Outra coisa Nada é cair do céu A nossa vida é um espelho Então se você jogar flores Vai cair flores Se quiser jogar pedra Sempre Essa opção vai ser elegante Eu vejo muito assim Ah, trabalho, trabalho Não consigo nada Aquele lá não faz nada E tem uma caminhoneta Mas ninguém sabe Da onde Que veio Como que veio Então também não interessa Para a gente Eu acho que o importante Realmente É a gente manter Essa A gente ser a gente Não manter ódio Não manter raiva Não manter inveja Contentes Muitas vezes as pessoas perguntam Tá, mas como que eu consigo a felicidade A felicidade depende da gente Ela pode ser feita diminuindo Essas portas sentadas Em uma pedra de idade Mais simples que for Um olhando pro outro Um acariciando pro outro Um alinhando pro outro Isso chama-se felicidade E lá no final da caminhada A gente vai saber o tamanho do pacote da felicidade que a gente quer fazer O tamanho que a gente fez Se não quiser muito Também não faz Porque o pessoal tá muito preocupado com todo mundo Ainda tá falando da população Então a etiqueta A roupa não precisa vir A gente tem a etiqueta Não tem problema nenhum Então não faz A gente tem que ser a gente mesmo É que eu sempre digo A gente é assim As pessoas vão ter que amar a gente Exatamente Conforme a gente é Senão também não tem Não adianta viver com esse mundo E aparência Esse mundo E a simplicidade Acho que eu mando na vida A paciência Ah, mas eu não tenho A uma pra dentro da gente Vocês estão aí pra começar A contar as histórias de vocês Outra manhã Sentava perto dos netinhos Dizia Ela volta a ser assim É um rio Ele vai correndo normal Quando eu sempre tenho medo Quando entra muito normal Daqui a pouco Se dá uma coisa Mas lá embaixo Tem um remanso Então Eu sempre digo Eu acho que é uma frase muito sábia Jamais a cruz vai ser dada Pra alguém Que não pode Ser carregada Se foi dado É pra alguma coisa Se agilizar Pra deixar mais atento Ou pra fazer um teste Contigo Então nunca se afavore Seja há Ou sempre Agradeço a todos 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 Miguel! Oi, Miguel! Ai, foi tão bonitinho! E ele falou exatamente o que a gente é, né, amor? Que a gente dá valor a coisas simples. Não sei se minha mãe conseguiu gravar e se pegou ele falando, mas... Oi, meu amor! Oi! O Miguel ficou enjoadinho, acho que ele pensou que a gente tava entrando pra ir no médico. Eu expliquei pra ele, desde de manhãzinha que a gente ia se arrumar, que a gente ia num lugar, que a gente ia escutar o homem falar. Mas eu acho que ele não entendeu muito bem, ele ficou meio assustado. É que ele tá com sono também. É, já deu a hora da sonequinha dele. E isso foi... Foi bem bonitinho. Bem, bem... É bem o que tem que ser mesmo. Simples, não dar ouvido pro que o mundo fala, né? E ele deu o exemplo de diferenças também. Pra gente não perder tempo em querer mudar o outro, usar esse tempo pra gente se adaptar a outra pessoa. Então foi muito bonitinho. E agora a gente tá indo em um sítio aqui, tirar foto. Uma foto aqui. E eu correndo atrás do coelho. E o galo, como que o galo faz? Ou não? Cocorico! Você quer pegar o galo? Vamos pegar o galo. Nossa, quanta galinha, né? Pegue o galo, pega o galo, pega o galo! As folhas, aonde que a gente vai pôr? Eu não posso te... Eu não posso te dizer que você está vendo? Se você está lá, né? Se você está aqui, né? Se você está bem. Se você está bem. Se você está bem. Se você está ficando bem? Se você está ficando bem. E você me diz que eu te confesso. E você diz que eu te confesso. Eu não sei o que dizer. O que é isso? 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 O que é isso?